Vamos lá galera, na cola, esse é o 5, o Cross e o Didi estão aí. Yeah, vamos lá, não sei do que se trata aqui não, primeira vez, vamos lá. O Cross nunca jogou isso aqui, o Didi, ah o Didi tá do outro lado né, o Didi é pilantra inimigo. Didi que se foda esse maldito aí. O carro que a gente tá aqui é bizarro, ridiculamente ruim. Aqui também. Qual que é o seu aí Didi? Não faço nem ideia do nome. Só botar pra baixo né filha da puta. Mas é um Jaguara mesmo. Os caras já estão chegando, olha no mapa aí Cross. Já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo. Vem, tem o pontinho vermelho aqui safado. É, eu tô vendo, eu tô vendo. Achando que tá escondido aqui, vem. Joga o Didi pra fora, joga o Didi pra fora. Mas isso comigo não velho. Não tem arma não né, não tem porra não. Não, não, só carro. É moleque, é porrada mesmo, é bruto, tá entendendo? Ih, ih, ih. Ih rapaz, tem alguém passando aqui. Por que que tá aqui atrás de mim? Eu acho que eu moro ali. Tem um filho da puta aqui, eu tô indo, tô indo. Cara, esse carro não alcançou o caminhão. Bateu, 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 bateu. Eu vi, eu vi, eu vi, o cara bateu se fudeu, bateu se fudeu sozinho. Bateu se fudeu, viado. Não tem intenção não. O carro de vocês é melhor, mano. Fecha ele, fecha ele. Ah, para de chorar filho da puta. Para de chorar rapaz, mesma coisa ô Didi. Tudo uma porcaria. Ó, tem um filho da puta vindo aqui, tá vindo aqui. Tá fechando ele, tá fechando. Por aí, por aí. Peguei. Ah, passou, passou, passou hein. Não. Moeller tá aqui ainda, Moeller tá aqui na contenção, vambora. Alguém fudeu ele, vambora. Ih, tá geral indo, hein. Tá geral indo, hein. Ah, esse carro não acelera, vai. Tô dois. Caralho, o carro é ruimzão mesmo, hein. Caraca, moleque, tá longe ainda. Falou três quilômetros. Fudeu, 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 fudeu. Mais cedo, mais cedo tá querendo me tirar da pista. Meu caminhão é bem mais forte. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Vai, pronto, 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 sai. Sai, Leonardo, sai, Crot, vai. Eu me empurrei, eu me empurrei. Mais cedo, mais cedo, eu tô me fudeu. Corre, acelera, acelera, acelera. Tiro mais cedo, tiro mais cedo, tiro mais cedo aqui, puta merda. Sai, 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 sai. Alguém me empurrou no deles, agradeço. Os três tão aqui, hein. Ai. Estão os três aqui. Ah, o Didi da piruleta aqui. Vai, vai, Dejado. Caralho, caralho. Vai, vai, vai. Calma, tamo aqui, tamo aqui, tamo indo. Vai, vai, vai. Vai, eu tô jogando o cara pro lado. Ele não consegue aí, viu. Ele tá tentando jogar contra peso aqui. De bramo, vambora. Vambora, vambora. Caralho, que carro lerdo, puta que pariu. Tirei outro, tirei outro. Tirei, fui eu, tirei o Didi maldito. Vai falar com o Mussu e com o Capeta, rapaz. Caralho, eu vou ter que fazer uma curva braba aqui. Yeah. Ai, merda, fudeu, fudeu, fudeu. Ah, vai embora, vai embora, Dejado. Fudeu, 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 fudeu. Pô, 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 explode, explode, explode. Ai, caralho, caralho. Tirei um, tirei um, tirei um. Ai, merda, acelera. Puta que pariu. Caralho, puta. Pô, que fudeu, que eu tinha que fazer uma curva muito fechada, cara. E aí? Puta que pariu. Mas como é que é? O caminhão tem energiazinha aí? Como é que é? É, uma barrinha que vai enchendo. Ah, tá, entendi. Acertou. Olha, a gente tá com essa... O carro, o Galtred é pior que essa porcaria aqui. Isso aqui é ruim, mas o Galtred é pior. Malerdo. Vambora, hein? Vamos. Caralho, eu tô parecendo uma múmia com essa roupa aqui. Não é? É o Imotep. Imotep. Esse aqui é o Fenix, nossa. Esse carro aqui no off-road, puta merda, é desgraça mesmo. Olha, eu já tô vendo isso, tô chegando neles, hein. Ah, tô aqui atrás, tô aqui atrás. Tô gostoso aqui. Você que tá dirigindo, Didi, ou não? Não, é o Igor Macedo. Mais cedo. Ah, então ele tá querendo ir mais cedo aí com o caminhão. É, ele tá querendo, ele querendo explodir o caminhão mais cedo. A piadinha do mais cedo nunca perde a graça, né? Não, nunca. Não! O Chico girou o Igor Macedo. Não entendi, Chico, porra. Vambora. Olha, ele tá muito longe aí, TJ? Não, eu já tô neles aqui. Yeah. E o Chico dele... Já loprei aqui no mais cedo. Um ficou lá pra trás. Tô botando um parceiro, tô fudendo um parceiro aqui. Eu quero chegar e dar um pancadão, hein. Quero chegar e dar um pancadão, hein. Puta, pariu. Eu tirei o DJ. É eu, é eu, é eu. Vai, 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 pega, tá três. Tome, tome. Não, não, não. Tome. Vai, 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 pega ele. Pega mais cedo, pega mais cedo, pega mais cedo. Caraca, estão uns quatro aí. A gente tá aqui atrás. Tome. A gente tá aqui. Sai, virei aqui. Ah, ai, vem, vem, vem. Só pancadinha, só pancadinha. Puta merda. Vai, vai, virou. Toma, bateu. Pegou, pegou, já era. Já era, já era. Já era. Vai, 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 vira. Já era. Puta vida. Vambora, hein, vambora, hein. Na cola cinco. Já fez os outros. Xuxa, agora a gente caiu com essas barcas aqui, hein. É, e eu tô pilotando esse monstrinho aqui. Vambora. Cara, acho que a gente tem que tomar um outro, sei lá, cara. Porque aquele final ali é foda. Tem que fazer uma curva na hora que os caras estão tudo em cima, mané. Caralho, fiz um parkour aqui de out-bred. Vambora. Ô, ô, Croix, faz a coisa. Vai na minha frente, vai na minha frente. E vê se eu consigo pegar vácuo de você. Vambora. Pega? Não, tem que ir mais lento, porque o meu carro é muito lento. Tá. É, pega não. Seria uma boa ideia. É, mas não. Ó, mas vocês já estão aqui, caraca. A gente tá aqui. Vem, vem, isso. Vem de dica. Tô indo. Tô chegando. Vem de dica. Ó o Croix, ó o Croix. Ih, vou girar. Errei o Croix. Errou. Nossa, girou sozinho de dica. Isso é muito burro, cara. Eu fui tentar te girar. Não pode, cara. Que loucura. Caralho. Vambora, tô aqui, ó. Tá, um ficou fodido lá atrás. O Moeller tá aqui me empurrando. Ó, eles tão indo em brasadão aí, hein. Cuidado, hein. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo aqui no mapa. Ó, alguém parou ali. A galera segurou. Vambora. Boa. Vambora. Eu vou restaurar, que eu vou sair aí. Já vou sair dando pancada em... Ó, tirei um da pista. Eu, Pocah, tira daí isso. Opa, dá-se. Eu tô aqui. Nossa, um bateu ali no tronco, viado. Bateu gostoso no troncão. É, o que eu tava falando no outro vídeo aqui. Tem gente que vê tronco, vê poste, já cai de boca direto. Cai de boca direto. Não pensa duas vezes, né? Aham. Ó, filha da puta aqui. Ó, ó. A língua... Puta merda. Ai, o Chaco quase me fudeu. Mas eu joguei ele pra fora. Oh yeah. Eu tô indo. A língua eixo de saliva. Não, mais cedo. Ah, tô vendo, tô vendo, DJ. Não vai não, seu filho da puta. Não vai não. Um viadinho aqui tentando me girar. Não vai não, não vai não. Foi mal aí. Filho da puta, seu Didi, viado. Caralho. Não vai não, mais cedo. Não vai não, mais cedo. Quase me jogou com o mortero. Nem o Chaco também não vai não. Vambora. Sai fora. Consegui aguentar aqui a pressão. Boa, DJ. Vai, Chaco. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Sai fora. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro quem que é? O Didi trap? Não, não. O Didi trap? O Didi trap? Opa, fudi com uma... Nossa, você viu isso? Caraca. Joguei o maluco no motilha, DJ. Que loucura, cara. Os caras estão vendo embrazada aqui. Os caras estão vendo embrazada aqui. Moela, Moela, Moela. Sai. O Lamla. Sai. Olha o Didi aqui, Didi. O Didi, calma aí. O LMLA aqui. Vai, vai, vai. Eu tô no acelerador. Tá chegando na parte crítica. Sai. É, tá chegando. Ai, caralho. Fudi geral. Fudi geral aqui. Ó, virei mais cedo. Virou mais cedo de cabeça pra baixo. Vai, sai. Vai carregando. Tô carregando. Tô carregando. Vai, vai, vai. Vai embora. Tem que conseguir. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar agora a parte crítica. Parte crítica. Consegui. 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 Vambora. 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 Vambora que ainda tem. Vambora que ainda tem. Segura o outro aí. Tirei outro. Ai, miserável. Ai. Miserável? Ah. Miserável? Sai, Didi. Sai, Didi. Sai, Didi. Sai fora, Didi. Não, não. Sai fora, Didi. Ai, caralho. Ele é a milhar. Sai. Sai, Didi. Vai, time. Vai, time. Tô tirando o outro aqui. Fudi outro. Sai, Didi. Sai fora, Didi. Boa, DJ. Rodou o Didi. Vambora. Meu carro parou de funcionar. Rodando. Olha a milhar. Puta merda. Caralho. Vai, 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 vai. Meu caminhão já tá ficando fudido já. Isso é um problema. Vou fechar ele aqui, DJ. Vem. Fechei. Fudi, fudi, fudi. Caralho. Fui mais cedo aqui. Ele tá aqui ainda, esse corner. Saiu. Mas eu quase que me fudei. Caralho, você viu isso? Caralho, o que que eu... Espera a replay isso aí. Eu quero replay isso aí. Tu viu a piruleta que Chico lhe pôdeu ali? Pra nada. Pra se fuder. Mas foi bonito. Ele queria mandar a Daniel dos Santos só. Só isso. Caralho, outra cor fechada aqui. Ai, caralho. Fudido aqui. Estou fudido aqui. Vai embora. Tá bom, tá bom. Conseguiu. Tô indo. Vambora. Vambora. Caramba, maluco. O bagulho é longe, cara. Caralho, vambora. O nego tá aí com os troncos. Ai, o Chico limpou ali. Tá vindo aqui na geral aqui, mané. Caralho, olha aí. Rodou. Já era o Didi. Ah, toma. Chutei, moleque. Nem merda. Sai, Didi. Rala, Didi. Olha, ele é milhar aqui. Ele é milhar. Vai, vai, Croix. Segura ele aí. Aperta aí, aperta aí. Aperta aí, aperta aí. Sai. Vai lá, vai, 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 vai. Fechei aqui. Eu vou fechar aqui, ó. Calma aí, fecha, fecha, fecha. Fechei, fechei. Fecha, já era. Bateu, bateu. Fechei, geral. Passou um, hein, DJ? Caralho, cadê isso aqui? Ai, completei, porra. Não. Agora só a gente ganha essa, hein, Croix, que resolve. E agora a gente tá aqui também. Exatamente. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá. Geral de Motep, Anaxunamun. Geral. Vamos embora. Anaxunamun. Bora, partiu. Ai, eu tinha medo da porra, já, daqueles bichinhos que entram no corpo e comem a carne, tá ligado? Os caras velhos, né? Os caras velhos. Tá maluca, também gostava não, que porra. Você é louco, viado. Yeah. Só por Deus. Só por Deus, você é louco. Ixi. Ai, bateu. Eita, passei. Corre, cara, vambora. Que loucura. Fica aqui na minha frente pra pegar o vácuo, vem cá. Cara, isso. Pega meu vácuo gostoso aí, vai. Vem. Yeah. Quem que tá lá na frente? Não, não, mais cedo, né? Não, mais cedo do outro time. Mais cedo do outro time. É. E agora ele tá lá. Vambora. O famoso monte. Caraca, a gente tá muito embrasado aqui. Que isso. É, tô vendo, tô vendo. Eu chego aí, vou derrubar esse caminhão na primeira pancada. O Chico limpou já tava fora da pista, cara. E todo mundo chegou aqui e embrasei de total. Olha o Chico aqui, nossa. Caralho, alguém me deu uma pancadinha aqui. Vambora. O Chico foi pra longe, mas vamo lá. Nossa, alguém ficou fodidão. É você lá, Didi? Você tá aí ainda. Não, o Moeller tá aqui. Eu tô tentando tirar ele do caminhão aqui. Ah. Ah. Ai. Não. Ih, rapaz. Oi, Moeller. O caminhão tá rodando. Tô vendo, o caminhão tá balançando ali. Não consegui chegar. Agora eu vou chegar no caminhão. Também tô chegando no caminhão. Eu quero dar uma pancada só. É uma só. É uma pancada só. Vem, caminhão. Vai, 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 vai. Pegou. Ai. Tirei o crush. Tirei o crush. Ai, caralho. Não, não, não. Ai, caraca. Meu carro fubeu. Merda. Ai, caraca. O DJ rodou. Rod na pista. Isso aqui é muito veloz e furioso, né? Aham. É uma delícia esse Waddlewalk. Chega, nego. Quatro carros pretos, tá ligado? Parando o caminhão. Só falta o Ben Diesel pular ali de um viaduto pro outro. É. Agora a crítica... Ai, não, cara. O filho da puta me rodou mesmo. O Chico. Porra. Será que ele vai ficar... O Weler fudeu. Boa. Nossa, ele fez merda, hein? Toma. Deu uma pancada violenta. Tá preso, Dejauro. Tá preso. Tá preso. Já era, já era, já era. Não, não. Tá preso. Já era, já era. Acabou. 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 É teatro. É teatro.